Olá, meus amigos de Uruçuí, bom dia. Hoje é quarta-feira, 3 de julho de 2024. Eu estou aqui na Praça do Aeroporto, estou aqui com a companheira Deusa, que é representante indígena lá dos... Diguei do Sangue. Diguei do Sangue. Sou coordenadora dos povos originários do Piauí, todos os indígenas. É que nós temos uma diretoria dos povos originários. Tem o cacique Henrique de Lagoa de São Francisco, que é o nosso diretor. Cícero de Piripiri, gerente, e eu sou coordenadora dos povos originários, onde ficamos na SASC. Trabalhamos com a nossa chefe, a ex-governadora Regina Souza. Eu batei um papo aqui com a dona Deusa. A prefeitura está fazendo um loteamento ali, num lugar que, para mim, até o presente momento, é conhecido como Toco Preto. Mas é Bairro Paraíso, Bairro Paraíso. O nome do bairro lá é Paraíso. Estão ali no bairro Paraíso. Foi aberta uma avenida aí, dessa avenida que segue ali do... da avenida Ayrton Senna, aí passa direto ali ao lado do bairro Alto Bonito, aí sai lá na PI 247. A avenida Paraíso também. E a cinco quilômetros ali da entrada do Alto Bonito fica esse loteamento. A prefeitura está fazendo um loteamento lá com 3 mil lotes. O prefeito Doutor Wagner vai fazer inicialmente 200 casas e o restante do terreno vai fazer lá praça, igreja, essas necessidades. E nesse decorrer desse período aí, agora houve lá uma invasão lá do loteamento pelos índios de Urussuí. São duas etnias. A da deusa, que é os guê-guês, e o outro, a croais gamelas, que é representada ali por a dona Dan. Deusa, conte aí como foi que isso começou e em que situação está e como esse problema poderá ser resolvido. Bom dia a todos, primeiro. O início de tudo isso é porque durante o ano de 2023 eu pedi ao Doutor Wagner uma areazinha de terra pra colocar a nossa associação APSUR. Nós temos uma associação muito conceituada, viu, no estado do Piauí, que ela é aqui dos indígenas de Urussuí e ele me prometeu que ia arrumar pra mim uma areazinha pra me colocar sede da associação pra fazer seus prédios que é onde tem que ter um tipo um condomínio também porque tem que ter área de lazer, tem que ter igreja, tem que ter casa de apoio, a gente recebe e eu até falando pra ele, o senhor foi muito bom com a gente que sempre nos deu apoio ajudando nós aqui com todos que vinham, gente de Brasília, do Ceará, de todas as partes, pras reuniões. Aí temos que ter galpão pra reunião, galpão pra cultura indígena, e isso tudo vai a um bom pedaço. Pedir pra ele. Então, esse ano, eu fui lá dia 15 de abril na casa dele, pela manhã, e pedi pra ele me dizer onde era que ele ia me dar essa areazinha de terra. E ele muito gentil, como sempre foi com a gente, comigo mesmo e com todos nós da família Filomena. Eu falo da família Filomena, que conhecemos ele de toda vida. E ele foi e me pediu pra ir comigo às 5 horas da tarde e foi. Às 5h40 tava lá. Eu, ele e o Raimundo foi pra medir a área da associação. Raimundo é o Raimundo Delmiro. Raimundo Delmiro, que é meu meio-irmão, foi pra medir a área da associação, nesse dia. Ficou lá eu, ele, o Gabriel, que é meu sobrinho, o motorista dele, e Raimundo. Ele ficou em pé e nos mostrou mais ou menos aonde era. Não me disse a quantidade de terra. Aí ele disse aqui, aonde eu pedi uma areazinha que tem um baixão pra ele, dá pra mim botar um açúcar de peixe, que lá não serve pra outra coisa, que não faz casa nem nada. E ele até me perguntou e deixou lá, pronto, pois tá bom. Nesse momento eu viajo para Teresina e pedi o Raimundo, mede Raimundo, a terra. Dia 18 de maio, o Raimundo foi medir a terra lá, mandou pra mim, eu tenho um mapa aqui, mediu de 18 hectares. Eu sei que tem que mandar pra infraestrutura, mandei o Ribamar, eu na viagem pra Teresina, o Ribamar me falou que ele tinha dito que era três hectares e meio, como falou pra você também. Não, eu dei três hectares e meio, então mede três hectares e meio. E aí, ele foi medir, tirou os três hectares e meio. Só que, a partir daí, começou, todos que chegaram lá, me falaram que o Raimundo tinha chamado pra dar um slot lá. Que o próprio doutor Wagner me ligou e eu falei pra ele, ele me perguntou se eu tinha mandado. Eu falei pra ele, não, porque eu não liguei pra ninguém, tenho meu telefone à disposição da justiça, não mandei ninguém pra lá, pra cima de lote, mesmo porque eu ia levar, sim, os indígenas, eu ia desmembrar um hectare só pros indígenas que não têm casa em Uruçuí, que moram na casa dos pais ou de aluguel em Uruçuí. Eu ia lotear um hectare da associação pra essas famílias. Filomena, porque as famílias filomena, aí não deu tempo e eu hoje estou aqui muito constrangida, por quê? Comecei até um serviço lá com o meu irmão, o Bastião, que tem lá umas madeiras, um pedaço que ele abriu lá, que eu não tenho tanto dinheiro, eu mandei para, tá lá, porque eu fiquei sem jeito de ir pra terra que o próprio prefeito cedeu pra associação. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, dona Adil. Pra pessoa ser considerada ou conhecida como índio, ele precisa fazer o quê? Se registrar aonde? Não, indígena não é registro. O indígena, você tem que ter os troncos velhos. Você tem que saber de onde veio, você é filho de quem, neto de quem, bisneto de quem. Não pode ser indígena hoje porque você queira. você tem que ter a descendência indígena. Nós somos fruto do massacre do sangue porque a Maria Índia Maria que ficou do massacre do sangue é a mãe da Maria Simplícia a qual está no resistimento de minha mãe, vó da minha mãe, a mãe da minha mãe, a Filomena é filha da Maria Simplícia. A Índia teve uma filha, Maria Simplícia e Maria Simplícia teve três filhos, morreu uma moça, a Filomena só tem família, ela e o povo do Zé Júlio aqui em Nuruçuí, chamado Zé Boi, que é o povo da Isaro Silva, do Tonho, era o José Lee ali da esquina. Nós somos uma família pequena e eles morreram e Filomena foi quem viveu muito, muito conhecida do prefeito, cuidou dela dentro da casa da minha mãe, nunca deixou nem ir para o hospital, que ele gostava dela. Ela era uma senhora conhecida, respeitada, viu? E nós somos pouca gente porque Filomena foi única. Indígena não é feito de documento, indígena é feito de troncos velhos e eu hoje eu tenho uma declaração indígena e dou para as pessoas da família e eu sempre dou a disposição para ir para o CRAS, para se cadastrar no CRAS na Bolsa Família como indígena, para os colégios, para a saúde, como agora vamos ter saúde indígena no estado do Piauí, o qual o doutor Wagner ajudou muito, e toda a vida nos mostrou parceria com a saúde, a educação, com nós indígenas queguês e com todo mundo de Uruçuí. Então, índio não é feito de papel, é feito de troncos velhos. Agora, deixa eu lhe perguntar, desses indígenas da etnia da senhora, são todos eles ou registrados ou cadastrados na FUNAI? Sim, todos, todos dos GG são registrados no estado do Piauí, na Superintendência de Igualdade Racial e Pós-Originário, são cadastrados no Dissé e Ceará, na Saúde do Ceará, são cadastrados na FUNAI Nordeste do Ceará, Fortaleza, são cadastrados em Brasília, porque eu tomei conta disso desde 2014, levando ao pé da letra, quando nasce um eu coloco, quando morre um a gente põe lá uma, não tira, mas coloca um vermelho, tá entendendo? E são quantos os indígenas? Nós temos hoje, eu tenho cadastrado hoje, é, 102 famílias, deixa eu olhar aqui a quantidade de pessoas que a gente se perde, eu tenho é anotado vindo é, os indígenas gregueses são, deixa eu ver aqui, eu vou lhe responder nesse momento, pode fazer outra pergunta que eu leio a responder. E essa outra etnia da dona Adan, os acroas gamelas, a senhora sabe se eles são registrados? São registrados, isso são, registrados, eu não sei quantos, mas são registrados, viu, na FUNAI, eles são registrados, que ela viaja com a gente, que a gente é todo mundo junto, mas ela nunca compareceu à nossa superintendência, é de Teresina, que tem dois anos, ela nunca compareceu lá, a gente faz projeto, é para todo mundo, mas, aí ela nunca compareceu. O que me deixa, assim, curioso, dona Deus, é porque, nessa invasão lá, apareceu um pessoal de Uruçuí, que não tem, em, entrosamento nenhum, com o pessoal indígena, vou citar um exemplo aqui, eu conheço, o companheiro Domingo Gordo, há mais de 30 anos, 40 anos, eu não tinha ele como índio, de repente, ele apareceu lá, como índio, e, como é que fica essa situação? Eu não sei, porque, ele passou a ser índio, de uma hora para a outra? Não, eu não sei, porque ele não está, na minha agenda, ele está lá na Adan, e mesmo eu não ando muito lá, eu andei lá, na comunidade sim, porque os indígenas, o próprio Raimundo, um dia me convocou, e nós trabalhamos no estado, não pode negar, é chegando com a saúde indígena, que queria ser cadrastado, mas estavam todos lá, eu fui dois momentos lá, cadrastei lá, debaixo de um palco, eu não fui para a barraca da Adan, porque, tem um menino, o Aurélio, está lá, esperando uma resposta do doutor, e tudo, os filomenas estão lá, estão aguardando uma resposta do doutor, eles não prejudicaram, esse loteamento, aí é o seguinte, eles estão lá, aí ele me disse, eu não vou para a barraca da Adan, aí o Domingoto está lá, que é o motorista do caminhão, do Jefferson Moreira, que está lá, à disposição da dona Adan, todos veem, todos sabem, ele está lá, desde o começo, não é novidade para ninguém, porque ele está lá com o caminhão, desde o começo, trazendo alguma coisa lá para eles, e eu não tenho, o meu partido, é o de meu irmão, é onde meu irmão fica, e a gente vota no doutor Wagner, a amizade que temos com o doutor, não é amizade de política não, que as pessoas, muita gente imagina, mas não é amizade política, a nossa amizade com o doutor, é que quando minha mãe estava grávida do Dadá, que nasceu em 72, o doutor Wagner no sangue, já consultava minha mãe, lá nas nossas casas, grávida de meu irmão mais novo, e essa amizade é de toda a vida, fomos uma família criada junta, que eu ouvi o Raimundo dizer, que tinha até falo com ele, que ia ceder uns lotezinhos, que tinham sobrado lá, dentro do mato, para a família do Carlos e da Alice Cajueiro, se tivesse feito tudo legal daquele jeito, o doutor não ia importar, que eu conheço ele, o qual ele andou lá para negociar, eu fui atrás do Romário para negociar, não deu certo, aí eu saí do meio, o que eu soube da comunidade lá, é que disse que não queriam que eu andasse lá, aí eu não fui, aí é o seguinte, o doutor Wagner, eu estou votando, votei no doutor Wagner, voto, meus filhos votam, nossa família, Filomena vota em peso, isso aí eu lhe garanto, pode estar lá em cima, ou em qualquer lugar, porque ele me diz, aí é o seguinte, é para o doutor Wagner, porque ele, é o nosso amigo da vida toda aqui. Eu fiquei sabendo que já tem pessoas aí, dizendo que são índios do Maranhão, do Tocantins, mandaram chamar, foi sua etnia, ou a Dadan que mandou chamar esse pessoal? Rapaz, minha etnia, quem chama sou eu, e eu nunca chamei ninguém, só eu posso chamar, uma pessoa, e eu não vou chamar uma pessoa do Maranhão para vir, eu fiquei até sabendo, segundo a informação, não vou lançar nomes, dizer assim, não, o povo indígena, se o povo da Filomena não for para o sangue, os indígenas vai, aí eu vou lhe dizer uma coisa, aí eu chamei a polícia do Lúcio I mesmo, na mesma hora, você sabe por quê? Porque o sangue é registrado, da família Filomena, dos oito filhos dela, no sangue é intacto, o sangue é dos indígenas guêguê, e esse ano ainda resolve o sangue, e lá só entra Filomena. Dona Deusa, me diga aqui, para que é que os indígenas que estão lá no loteamento, querem essas terras? É para morar ou para plantar? Da parte da Filomena, é para morar, porque é o que eu sei, que eu perguntei ainda hoje a um, vocês querem no elote? O que é que eu tinha negociado com eles? Que eu tentei, eu tentei e meu irmão tentou, o Nézio tentou, de fora parte, chamando eles, vamos conversar com o doutor, ele manda a assistente social cadastrar, quem não tem casa no Uruçuí, ganha um lote, ganha um lote, e você desocupa, então no dia, que fizer o loteamento, vocês tem a garantia, porque estão com o documento, e o meu projeto é esse, eu lhe falo com todas as letras, os que tiver que me obedecerem, e que o doutor abri, disser vai cadrastar, vai cadrastar, porque eu quero a terra da associação Apiçu, tanto faz ser no Paraíso, como lá no Mirante, do lado do Mirante, eu não tenho lugar para a terra da associação não, é onde ele me entregar, viu, é onde ele me der a terra da associação, que ele vai fazer uma doação para a associação, viu, eu não tenho o que dizer, está aqui e daqui não saio não, quem sabe é ele, o prefeito é ele, viu, e quem sabe das coisas do município, é o prefeito. Como nós sabemos, o Uruçuí tem muitas famílias, que não tem uma casa para morar, o meu Uruçuí não tem, e esse loteamento vão ser 3 mil casas, então os índios invadiram essas terras lá, creio eu, e acredito eu, que com a intenção de prejudicar o prefeito Doutor Wagner, no andamento político desse ano, porque essas terras existiram lá há muitos anos, nunca invadiram essas terras lá, porque só agora deram fé desse terreno lá para invadir. Eu vou deixar aqui uma informação para o pessoal que estão lá, tanto de sua etnia como da outra, já tem um mandado judicial aqui da comarca de Uruçuí, para desocupar aquelas terras lá. Esse documento foi mandado aqui para a polícia militar de Uruçuí, para o 10º Batalhão, o coronel mandou para o comando geral, do comando geral vai para a Secretaria de Segurança, e a qualquer momento a justiça vai mandar desocupar essas terras lá, porque não é dessa forma que se adquirem as coisas, invadindo, querendo tomar o que não é seu. Se vocês têm documento dessas terras lá, o pessoal indígena, que apresente a documentação na justiça, para provar que essa terra é de vocês. A senhora concorda comigo que estão erradas? Eu concordo porque já teve muita tentativa de negociação. O próprio doutor Wagner foi lá, o Elano foi, quando tinha só os Filomena. Porque o povo fala muito Filomena, mas os Filomena são pouco. É bem pouquinho, é assim. Você pode ir lá e dizer, você pode ir lá e dizer quem é Filomena aqui, ou pegar uma lista, quem é o Filomena? Estava fácil para negociar. Hoje, que o loteamento está da situação que está, no negociar com o doutor, ficou difícil, né? Aí é o seguinte, eu acho assim, que como é um bairro, é um loteamento, tem que ser casa para morar. Está na zona urbana da cidade. É casa para morar. Mesmo porque nós, indígena gregê, vamos receber o sangue, os gregês, os Filomena, por qual vamos receber o sangue, esse ano ainda. Vai ser em agosto, vai ter o laudo, o governo vai mandar, me prometeu agora, tivemos uma reunião agora, vai mandar fazer o laudo antropológico do sangue. Estive quarta-feira, diante do Banco Mundial, e o Interpe, porque para se conseguir as coisas, não é chegar e avançar e tomar, não. Para a indenização das áreas do sangue. Você sabe que tem que indenizar. O Banco Mundial, ele mostra aqui as terras que vão ser feitas, e está assim, em azul o sangue. Eles já riscaram em azul. Primeira terra indígena, a ser agora, feita o laudo antropológico, que vai fazer, e vai ver onde morou. Os Filomena moraram, tem as casas, tem tudo. Lá nós temos o que mostrar. Eu quero aqui dar associação, se o doutor, é um lote para o filho meu fazer uma casa, claro que eu quero. Meu filho não tem casa no Uruçuí, nós moramos de aluguel aqui, e no Belete, está entendendo? Mas nunca evadimos nada de ninguém, e nunca fomos. Eu sou uma pessoa limpa nessa cidade. Graças a Deus. Eu e meus filhos. Eu quero aproveitar aqui para deixar os microfones da TV Cobra Choca abertos para a dona Dan, que é a representante da etnia, a Croaz Gamela. Se a senhora quiser dar alguma justificativa a respeito desse invadimento aí, desse loteamento, ou a senhora, ou alguém que a senhora queira mandar representar, é só entrar em contato comigo, a gente marca o local, a TV Cobra Choca não tem estúdio, é em qualquer lugar que a gente se encontrar, a gente conversa. Pode ser aqui, agora eu estou aqui na Praça do Aeroporto, pode ser aí onde vocês estão, no loteamento, em qualquer lugar. Os microfones da TV Cobra Choca estão abertos também para o representante da etnia, a Croaz Gamela, que é a dona Dan. A senhora tem mais alguma coisa a falar, a declarar? Não, eu só queria que tudo isso terminasse bem e que todo mundo pode até errar, mas voltar atrás é muito bom. O que é que eu queria? O que eu disse desde o começo? Gente, vamos chamar o doutor, vamos chamar vocês, vamos chamar para ele chamar uma assistente social, para ver, dar um lote a quem não tem. Eu acho muito importante, porque eu conheço a minha família, muitos moram de aluguel, e os filhos, eu tenho quatro filhos casados, eu tenho dez netos dentro de casa e quatro filhos, sustentados por mim. Porque o Dudu trabalha aí no serviço do Ribamar, mas é já ganhando do João. Viu? É pouco dinheiro. Viu? Aí eu tenho até uma filha que está com um problema de saúde e eu queria que todos pensassem igual a mim. Vamos chegar a um censo e deixar o doutor resolver, trabalhar, e quem não tiver a casa em Urussuí, que seja humilde a pedir para ele, venha me cadastrar a nós aqui, para nós sairmos com o papel na mão. Assistente social sabe quem tem casa em Urussuí e quem não tem. Nesse dia que eu fui ao Raimundo, ele falou nisso e eu disse para ele, doutor, quem sabe onde o povo mora nas casas dos pais são as agentes de saúde. Para o pessoal saber quem é seu Raimundo Delmiro, o que é que ele é? Para ele saber medir essas terras, ele é agremessor? O Raimundo é. O Raimundo não tem diploma de formato como tem agora que naquele tempo não tinha. Mas toda essa terra do Piauí, o maior localizador, por um interpe, ele tem conhecimento em tudo. E assim eu peço a todos, mas cada um faça o que tem na sua cabeça. Eu não gosto de problema. Eu não quero problema para mim. Viu? Aí eu queria deixar só esse recado. É isso aí, meus amigos de Urussuí. Essa é a TV Cobra Choca, a voz do povo de Urussuí. Fica liberado o microfone aqui para quem quiser falar a respeito desse problema. Se por acaso o prefeito de Urussuí, doutor Wagner, quiser falar alguma coisa também, secretário de infraestrutura, os advogados, está aberto para qualquer um. Esse é o jornal Cobra Choca, a voz do povo. Eu vou encerrar essa matéria por aqui e até o nosso próximo encontro. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Urussuí. O que é? O que é?